A CIDADE NO BRASIL Não, homem, tu andas mais mal disposto do que é habitual. Deixa-me estar, são coisas minhas. Está-te a doer o braço, é? Não, não me dá nada ao braço. O braço é até-te a molhar. Boa noite, engenheiro. Boa noite, engenheiro. É um refresco. Ainda bem que apareceste. Eu preciso de esclarecer uma coisa contigo. Não quero poder ajudar. Onde é que tu estiveste hoje à tarde? Mas agora passo a vida a ser interrogado. Responde! Se assistes tanto, estive nas maçãs. Porquê? Não acredito em ti. Tira o casaco. Tira o casaco. Faz o que eu te digo, tira o casaco. Eu tenho medo que o Tiago possa fazer. Esperança, ele tem que fazer isto. Até porque nem ia sentir-se bem. Mas ele ainda está em recuperação. Eu não quero que ele arranje mais confusões. O Tiago não vai descansar enquanto não descobrir quem é que quis fazer-te mal. Eu tenho tanto medo. Tenho tanto medo que ele se magoou. E por minha causa. Sossega o teu coração. Vai correr tudo bem. Espero bem que sim. Mas também, daqui a pouco ele já está aqui e já ficamos a saber o que é que aconteceu. O que é que se passa contigo, Tiago? Cala-te. Não digas nada. Tira a camisa. Tira a camisa! Mas que brincadeira é esta? Eu estou com cara de quem está a brincar. Tira a camisa! Tiago, para que é que é isto tudo? Não digas nada, avarista. Só o que é que estou a fazer. Tira a camisa! Não és capaz, pelo menos, de me dar uma explicação do que é que se está a passar? Mostre-me o meu braço. Tiago, isto não faz sentido nenhum. Calma-te lá e baixa o vagalhão. Faz sentido? Tiago, deixa o homem em paz. A casa... Vem... Estás maluco ou quê? O que é que se passa aqui? Tiago, não está bem? O Tiago 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 não está bem?